Um beijo, um barco que deu com orgulho ferido Com vida em quarto semelhado Sofrendo com o pé do pedido Outro cheiro Jerônimo do Arrocha, o nome do homem O Adigão, meu charatão e o joelho Volta mais uma rocha aí, chama aí Daqui a pouco Jerônimo vai fazer uma participação aqui Vem ver Jerônimo aí Jogo, pai Quem sabe vai cantar bem forte comigo essa aqui Tá na boca do povo, rapaz E vai Ai, de uma vez não vou te dar Aquele amor ficou pra trás Você, meu senhor, você E assim Não te quero mais Agora chega o meu mês Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais E vai Aquele amor ficou pra trás Não te quero mais Aquele amor ficou pra trás